No caso de união estável, a resposta é sim. Mesmo que você não seja casada no papel, mas viva em união estável, você também vai ter direito a essa pensão por morte. Mas claro, assim como os outros benefícios, existem requisitos a serem cumpridos para que você possa ter direito. No caso da pensão por morte, é preciso que esteja comprovada essa morte, através da certidão de óbito, e também que essa pessoa que faleceu seja segurada do INSS. A pessoa é segurada do INSS quando ela está, primeiro, quando ela está trabalhando de carteira assinada, ou quando ela é contribuinte individual, contribuinte facultativo. Ou seja, ela está contribuindo ali mensalmente para o INSS. Se aquela pessoa que faleceu estava recebendo algum benefício, por exemplo, ela estava em auxílio doença, ela tinha uma aposentadoria, recebeu uma aposentadoria. Nesse caso, ela também tem preservado ali a sua qualidade de segurado. E o segurado, na data do óbito, estava no período de graça. O período de graça é um instituto do INSS, onde mesmo após o encerramento daquelas contribuições, o segurado continua com direito aos benefícios por um período que é chamado período de graça. E se ele estiver nesse período de graça e falecer dentro desse período, foso ou marido, poderão ter direito à pensão por morte. E também ele mantém a qualidade de segurado se ele já tiver adquirido aquele direito à pensão. Por exemplo, imagine que a pessoa faleceu, ela não tinha dado entrada no seu benefício, mas ela já tinha cumprido todos os requisitos para aquela aposentadoria. Nesse caso, também vai se converter em pensão por morte. A companheira que vive em união estável, ela é da primeira classe dos dependentes. Existe uma classificação ali do INSS e companheiro e filho são a primeira classe dessa dependência. Nesse caso, não precisa comprovar dependência econômica. Basta apenas comprovar ali a relação de parentesco. O mais correto é que a sua união estável esteja declarada em cartório. Esse é o caminho mais correto e mais seguro para que a pessoa tenha direito ali à sua pensão por morte no caso de falecimento. Porém, se esse não é o seu caso, você perdeu ali seu companheiro, sua companheira, com quem vivia em união estável por muitos anos, mas não tinha essa união estável registrada. E agora, como fazer para ter direito? E será que eu vou ter direito? E sim, você vai ter direito. Porém, você vai ter que provar perante o INSS, já que você não tem essa união estável registrada, você vai precisar de uma série de documentações para que você consiga comprovar ao INSS que você vivia em união estável com o seu companheiro falecido. e você vai ter que provar para o seu companheiro. E aí E aí